A questão é saber, Sr. Ministro, não é tanto saber se temos utilidade para os equipamentos ou se a capacidade submarina pode ou não ser perdida, a questão é saber se o país tinha condições, nomeadamente para comprar estes equipamentos. A Lei de Programação Militar de 2003, na altura, Ministro da Defesa, Paulo Portas, estipulava um conjunto de equipamentos, aquisição, mais um leasing ruinoso, na ordem dos 5.340 milhões de euros. E, portanto, ficava claro que o valor era, na nossa opinião, verdadeiramente incomportável para aquilo que são as condições de país. Só os submarinos custaram ao país mais de 1.070 milhões e só vão ser pagos em 2026. Este Governo PSD-CD-SPP, que fala tanto no endividamento das gerações futuras, que fala tanto de vivermos acima das nossas possibilidades, tem que ser confrontado com a seguinte pergunta. O país tinha condições para comprar este tipo de equipamento? Nomeadamente, este submarino estopo de gama e o custo que ele comportou? E a segunda questão, tendo em conta que quem gera dinheiros públicos tem que estabelecer prioridades, a pergunta é saber se os submarinos geram efetivamente prioridade ou se, por exemplo, os navios de patrulha oceânica, construídos em Portugal nos taléis navais de Viana de Castelo, não seriam prioritários face a submarinos construídos no estrangeiro?